Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou mostrar um filme chamado, The Good Sun. O filme começa com um jogo de futebol onde conhecemos o jovem protagonista do filme, Mark Evans. O menino está gostando do jogo, mas seu pai, Jack, de repente aparece no campo. O rosto de seu pai transmite tristeza, os dois correm para o hospital. A mãe de Mark está com câncer e pediu para vê-lo pela última vez. Mark promete a ela que ela não vai morrer e fará tudo para mantê-la viva. Infelizmente, segundos depois, a mãe dele faleceu e fomos ao funeral dela. O pai de Mark tem que voar para Tóquio por 15 dias a negócios. Wallace, irmão de Jack, se oferece para hospedar Mark temporariamente. Após este acordo em Tóquio, Jack pode ficar com Mark o tempo todo. Jack e Mark dirigem para o nevado Maine, onde reside a família que vai receber Mark. Algumas horas depois, eles chegam ao Maine e são recebidos calorosamente por Wallace e sua filha Connie. Mark conhece a esposa de Wallace, Susa, e seu filho Henry. O menino preparou uma máscara para Mark brincarem juntos. Aparentemente, ele é um menino adorável e muito amigável. Durante o jantar, Henry começa a chutar Mark, mas tudo parece uma piada infantil. Eles rapidamente se tornam amigos. Jack se despede de Mark antes de partir para a viagem e promete a ele que voltará para sempre. No dia seguinte, Mark vê Henry brincando do lado de fora e imediatamente pula da cama. Ele não encontra ninguém no andar de cima e desce para tomar o café da manhã. Mais tarde, ele se junta a Henry e eles começam a tocar juntos. Um pouco mais tarde, Henry mostra a Mark o que toda criança provavelmente sonha, uma barraca em uma árvore. Henry sobe, mas Mark fica preso em um galho que se quebra. Henry consegue agarrar a mão de Mark, e aqui está a parte assustadora. Henry pergunta se ele pode voar. No final, Henry salva a vida de seu novo amigo, mas a diversão não termina aí. Eles continuam correndo e chegam a um amazém abandonado. Eles começam a quebrar o vidro com pedras, mas logo o segurança chega e eles fogem. Eles continuam correndo. É fascinante quanta energia as crianças têm. Eles chegam a um poço e Henry acende um cigarro. Henry começa a fazer um discurso psicopata sobre a mãe de Mark. Ele pergunta se ele a viu quando ela morreu e de que cor era o rosto dela. Henry ressalta que viu seu irmão quando ele morreu. A família Evas teve um bebê de apenas alguns meses que se afogou na banheira. Henry começou a descrever sua aparência depois de sua morte de uma maneira bastante estranha, sem expressar uma emoção. Mark diz a ele para parar de falar sobre sua mãe e essas coisas horríveis, mas Henry ameaça jogá-lo em um poço. No entanto, um momento depois, Henry pede desculpas como se nada tivesse acontecido. Antes de dormir, Mark diz que hoje foi um ótimo dia, e Henry promete a ele que amanhã será ainda melhor. No dia seguinte, os meninos andam em uma ponte, mas de repente um cachorro começa a persegui-los. Eles chegam ao outro lado e prendem o cachorro na ponte. Mais tarde, os dois chegam a um penhasco. À distância, eles conseguem ver a mãe de Henry. Susan frequentemente vai até aquele penhasco para pensar na criança que não está mais com eles. Mais tarde, Henry leva Mark ao celeiro prometendo mostrar a ele sua invenção. Henry passou três meses construindo uma besta. Eles decidem experimentá-lo pela primeira vez. Eles encontram um gato, mas Mark diz para bater na árvore, para assustar o gato e não matá-lo. Henry atira e acerta a árvore, após o que ele diz que precisa melhorar a mira da besta. Posteriormente, Mark vai ao psicólogo para ajudá-lo a lidar com a perda de sua mãe. Ao contrário de todos os pacientes, o menino não fala muito, ele se sente culpado pela morte de sua mãe. Naquela noite, Mark tem um pesadelo. Ele começa a pensar que sua mãe reencarnou como Susan. Enquanto isso, Henry os observa com olhos ciumentos. No dia seguinte, Mark joga junto com Connie. Ela é uma garotinha doce e inocente, ela gostaria de tocar junto com Henry e Mark. Mas seu irmão não a deixa. Henry e Mark começam a brincar e correr. Henry decide tentar a besta mais uma vez. Ele mira em um cachorro que passa na ponte e bate nele. Mark está assustado e confuso. Mais tarde, os dois carregam o cachorro em um saco e o jogam no poço. Pelo resto do dia, Mark para de brincar com Henry. Ele observa em que é a tua margem. Henry entra na casa e chama Mark para o celeiro para mostrar algo a ele. Henry mostra a Mark um manequim que ele construiu. Henry sugere que ele faça algo com o boneco, mas não revela o quê. Os dois levam o manequim para uma ponte rodoviária. Henry coloca o boneco na beirada da ponte e o joga no meio da estrada. Isso causa acidentes inevitáveis. Mark fica apavorado e pergunta a Henry por que ele fez isso. Por outro lado, Henry o faz se sentir culpado, dizendo que não sabe se divertir. Naquela noite, Mark fica sabendo no noticiário sobre o acidente de hoje na rodovia. Mark tenta contar a verdade ao pai de Henry, mas o diabinho é um manipulador habilidoso. Um pouco mais tarde, Connie entra no quarto de Henry para dizer a ele que eles podem patinar no gelo amanhã. Henry fica com raiva porque ela entra no quarto dele sem pedir permissão. Por outro lado, Mark defende Connie e uma briga entre os dois meninos. Susan entra na sala e Henry diz com voz de anjo que eles estavam apenas brincando. No dia seguinte, no parquinho, Mark observa Connie, preocupado com o que pode acontecer com ela. Um dia, Jack liga para saber de Mark, mas Henry atende. O menino diz que Mark não está por perto, embora ele esteja a poucos passos de distância. Naquele dia, enquanto comia, Henry pergunta a seus pais se Mark pode dormir no quarto de Richard, o bebê que faleceu com alguns meses de idade. Na verdade, Mark não quer dormir lá, mas Henry fez isso de propósito. Henry sabe que sua mãe fica chateada quando eles começam a falar sobre Richard. Susan vai ao quarto de Richard e começa a chorar. Henry vem até ela e fala palavras doces como um verdadeiro anjo. Naquela noite, Susan e Wallace saem para jantar juntos. As crianças decidem brincar de esconde-esconde. Mark ainda está preocupado que Henry possa fazer algo com Connie. Na verdade, ele diz a ela que eles precisam ir para a cama e a convence dizendo que vai ler um conto de fadas para ela. Depois que Connie adormece, Henry entra no quarto e olha para Connie como se tivesse algo em cabeça. Mark agora conhece o verdadeiro, Henry decide dormir no chão para proteger Connie. Mark acorda sozinho de manhã e descobre que Connie e Henry estão patinando no gelo. Mark corre como uma bala em direção ao rink. Ele vê Henry e Connie patinando juntos. Em um ponto, Henry começa a acelerar e empurra Connie para a parte perigosa do lago. Connie cai na água gelada, e Henry vai até ela e finge tentar salvá-la. Ele dá a mão, mas não tenta ajudá-la. Connie cai sob a água e, a essa altura, certamente morrerá, mas logo dois homens chegam e quebram o gelo. Eles resgatam Connie e a levam para o hospital. Mark percebe que não foi um acidente. No hospital, Susan corre preocupada e Wallace diz a ela que Connie sobreviveu, mas precisa descansar. Mark tenta falar com Susan e revela a ela que não foi um acidente. Mas, em vez disso, Henry tentou matá-la. Susan, chocada, impulsivamente dá um tapa em Mark. Ela diz que ama Henry de todo o coração e não acredita que ele seja capaz de algo assim. Uma noite, Henry visita sua irmã no hospital. Susan pergunta a ele novamente o que aconteceu na pista de patinação, e Henry diz que foi um acidente. Henry ativou o modo anjo novamente e sua mãe não suspeita de nada. No dia seguinte, Mark liga para seu pai e conta a verdade. Jack diz a ele para contar ao psicólogo também. Mas quando Mark tenta contar a verdade, Henry age com calma e faz Mark parecer fora de si. O psicólogo cai na armadilha de Henry, e o menino conta muitas mentiras sobre Mark. Mais tarde, ele se encontra novamente, e Henry diz a ele que ninguém vai acreditar em sua história. Ainda assim, Mark tem certeza de que, mais cedo ou mais tarde, a verdade será revelada. Uma noite, Mark surpreende Henry na cozinha. Mark acha que envenenou a comida. Mark tenta jogar toda a comida fora da geladeira, e Henry liga para seus pais. Mais uma vez, todo mundo acha que Mark perdeu sua cabeça. E depois de colocá-lo no quarto de Richard, todos eles vão dormir. No dia seguinte, Susan vai ao celeiro, onde Henry esconde suas ferramentas e experimentos. Suzy encontra o pato de borracha de Richard. O brinquedo desapareceu no dia em que Richard morreu. Susan tenta descobrir por quem Henry escondeu dela, mesmo que ela estivesse procurando. Henry afirma que o brinquedo é dele. Após um acesso de raiva, arrebata-o das mãos dela, corre para o cemitério e o joga em um poço. Suzy está no penhasco, e no processo, Henry está em casa revelando seu plano para Mark. Henry planeja matar sua mãe, agora considerando-a como a mãe de Mark. O último ameaça matá-lo primeiro, e coloca uma tesoura em sua garganta. Nesse momento, Wallace entra na sala e vê a cena. Nesse ponto, ele pega Mark e o tranca em uma sala. Enquanto isso, Susan volta para casa, e Henry pede que ela dê um passeio juntos. Mark os vê pela janela, mas não pode fazer nada. Ele está preso na casa, então ele quebra a janela, mas naquele instante, ele é pego por Wallace. Mark consegue escapar de suas mãos e corre atrás de Susan e Henry. Susan pergunta a Henry se ele matou Richard, e o menino confessa. Susan diz a ele que vai ajudá-lo, e pede que ele confie nela. Mas Henry não confia nela e corre dela para o penhasco para fingir pular. O jovem maníaco é muito astuto, ele se esconde nos arbustos, fica atrás dela e empurra sua mãe do penhasco. Felizmente, ela se agarra a uma borda do penhasco, e no alto, Henry segura uma pedra enorme, mas quando está prestes a jogá-la, Mark o ataca em uma luta até a morte. Um segundo depois, os meninos pendem da beira do penhasco. Susan consegue recuperar o equilíbrio, e agarra os dois. Mas ela tem força suficiente para puxar apenas um deles. Henry continua dizendo que a ama enquanto Mark está quase caindo. Susan olha com tristeza para Henry e o deixa cair, salvando apenas Mark. Agora tudo acabou e vemos Mark parado em frente às montanhas do Arizona. O menino pondera se Susan teria feito a mesma escolha se pudesse voltar no tempo. Curta e inscreva-se para assistir a mais vídeos como este e não se esqueça de ativar suas notificações. Isso ajuda muito o meu canal. Obrigado por assistir. Legenda por Sônia Ruberti